Abre o sire, deixa a gira-gira, e não toque da dizia, e aô! Para o orgulho do morro da formiga! O que? Abre o sire, aí! Quero da Tijuca! Ai! A TOTOBALUA É BABÁ! Da Tijuca, o cabal vai ressoar! O meu inteiro, o papão vai agradecer! O Lugage é, o Caralhue. A TOTOBALUA É BABÁ! Da Tijuca, o cabal vai ressoar! O meu império gostou e vai agradecer O Lucas é Caraí A África, a África é a terra sagrada dos ancestrais Natural é a força dos orixás De pinta do vento e de nanã A semente do amanhã E nos braços de mancha Foi morar Batizado o mundo Das águas de Omoku Encontrou o poder te curar Ele é beijador das águas de meu coração O seu calor da sobra e aquece meu chão É curador dessa vez de sofrida O seu calor que vem da fome Ele é beijador das águas de meu coração O seu calor da sobra e aquece meu chão É curador dessa vez de sofrida O seu calor que vem da fome E no sopro, o sopro da vida sustiu aí Filha, eu amo a cor com ele de Oxumare Esse é a porta até o Oxé É índice do povo de fé É dia de festa no candomblé E abre o chinê Deixa gira girar Em do Tau e do Arjá E eu Batou na mãe Ele não vai humanidade Desperta em teu povo O meu império foi mais pra agradecer O meu império foi mais pra agradecer Pai, pai, não fica com a sagrada do poderás Nessa o meu reposto, aqui todos nós Seguindo a superfície de botão, na excelente do almeão E o Brasil derrubou a imorulada Bate o garoto, na terra de ouro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O meu valor agora é o seu seu chão É com a luz da sua rede sofrida Hoje o calor que fez a fute E o meu amor, a entrega do meu coração E o meu amor, a sua minha garede, meu amor É com a luz da sua rede sofrida Hoje o calor que fez a fute E o seu corpo, a vida fundiu ae, e ae, gá, Gá, do isio sim, ae ae, o eis, levada, feia, maria e de fogo de pé, é dia de graça do meu domé legal, ae, ae, ae abe o fio, deixa a tira-girar Pergunta-me, gó, deixa-a ae, e, e, ô, o eis, ae, 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 e, ô, o eis, ae, ae, e, ae, pêre, pêreo, ao mar, o eis, da rote é periferia e, até o jean rapaz, e, e, ae É bava! Nasci do carro, já voa porta esforço No meu entendeiro, foi pra isso agradecer Que voa do Brasil Pra ele nasci do povo É bava! Nasci do carro, já voa porta esforço Que voa do Brasil Que voa do Brasil Que voa do Brasil Que voa do Brasil O que é o poder? E a cura duração de sofrida Sou de um calor que tenta dormir O teu calor é sobre aquece o meu chão E a cura duração de sofrida Sou de um calor que tenta dormir E o seu rio apetado se vai rir E aí o caracuíro de Oxumarê Dois negras de Uaxé Aí tem um novo de pé E aí o caracuíro de Oxumarê Abustinê! Abustinê! Deixa a gira-gira E no toque pode estar E aí o caracuíro de Oxumarê Vem de salvar o Marilá E aí o caracuíro de Oxumarê Aparo o caracuíro de Oxumarê Aparo o maluco é E aí o caracuíro de Oxumarê 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 E aí o caracuíro de Oxumarê